Você bombou com a tua mininovela. Ai, eu bombei. Bombou. Bombei. Ai, eu bombei mesmo. Bombei muito. Bombei muito. Mas os vídeos viralizaram pra caramba, pô. No meio da pandemia... Naquele momento merda. Naquele momento merda. Que a gente tava desesperador. Eu comecei a fazer vídeos pra sobreviver, né? Pra poder ficar minimamente bem naquele momento. E comecei a fazer aquela família ali que foi se juntando uma coisa na outra e virou uma mininovela. Que durou, cara, até quase o fim. Acho que eu fiz, sei lá, 200 capítulos. Caralho! Uma novela de verdade. Uma novela mesmo, assim. Eu sou. Eu sou a Valsiria Carrasca. Sou. Escrevo novela. A Valsiria Carrasca? A Valsiria Carrasca. Tinha roteirinho mesmo. Aí chegou uma hora que você teve que começar a escrever. Tive que começar a escrever com trama, com virada de trama. É, porque no início a gente sempre faz assim brincando e monta. Cena de casamento. É, mas era tudo meio improviso. Era tudo... Do início ao fim foi meio que assim. Foi, foi meio improviso. Mas aí eu comecei a pensar nessas viradas. Sim. Que o público me pedia, fazia pedidos. A galera começou a acompanhar de verdade isso. Pessoal, foi. Glória pede. Pedindo o que vai acontecer. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Eu comecei a trabalhar muito. Sim. Depois as coisas começaram a voltar. E eu parei, larguei a novela mesmo. Fiz um fim que, se fosse Valsiria Carrasca, ia ser demitido. Agora... Não teve um final. Teve um... Teve um... Negocito. Negocito. Eu fiz o filtrozinho também. Eu fiz a Família Sem Filtro, fiz uns personagens. Eu vi, é maravilhoso. E aí tem uns personagens que eu tinha certeza que aquela pessoa existia. Sim. Na minha cabeça, por exemplo, tinha um que eu chamava ele de Osmar. Que ele era um produtor musical que ele conhecia todo mundo. E eu tenho certeza que eu já esbarrei com essa pessoa que diz que conhece todo mundo. Muita gente fica assim, será? Sim. Tem sempre uma galera... Tem muito, tem muito. Já trabalhei com o Tim Maia, hein? Cheio de história pra contar. Cheio de história. Pô, Tim Maia, pelo amor de Deus. Cara, eu amo, eu dou ouvidos a essas pessoas. Eu sou sempre... Essa pessoa para em mim, sempre. Pra contar. Outro dia, eu conheci um que contava as histórias e falava aqui, ó. Aí mostrava foto. Ai, meu Deus. Tinha ilustração pra tudo. E ele parecia que era assim... E lembrei dessa história aqui. Aí ele contava a história e falava... Olha aqui. Aí ele mostrava a foto dele com sei lá quem. E ele já faz isso com todo mundo. É isso. É uma cena dele, um número. Ele tem esse número na vida. E eu passei a noite inteira vítima dessa cena. Olha aqui. Olha aqui essa coisa. Não conseguiu ir embora, não tinha ninguém pra chamar. Até que ele me contou uma história que não tinha foto. Eu falei, não vai mostrar foto? Aí ele... Aí ele falou, não acredito que você tá fazendo isso comigo. Você tá me rotulando como essa pessoa. Eu falei, amor, você tem ilustração pra todas as histórias. Agora eu quero uma ilustração. Me dá essa. Prova. Me dá essa daí. Maravilhoso. Como foi adaptar o buraco show pra gente... Você fez isso, o buraco da lacraia. Ah, foi. Que é composto por pessoas maravilhosas e geniais. Os amores da minha vida, da minha família. Cara, é só gente maravilhosa. Como é que foi isso? Cara, foi nessa emergência de pandemia. De pandemia, né? E a gente começou a fazer as lives. Sim. A gente começou assim, desde a primeira semana. Uhum. E a gente fazia toda sexta-feira. Era o nosso momento de desbunde da pandemia. Onde a gente... Era marcado da gente tomar uma cerveja. Exato. Por que não? Por que não? Cervejinha. Por que não depôs uma cachaça e a gente ia naquela gira. Na gira que tinha no buraco. Na gira, é. Ali naquela... Era gravado lá mesmo no... Não, não. Era cada um nas suas casas. Cada um nas suas casas. A gente não podia se encontrar. A gente nem se via. Todo mundo trancado e a gente fazia cada dia um número diferente. Todas as sextas-feiras foi isso mesmo. Todas as sextas-feiras a gente fazia Lobianco, Sidney, Letícia, Heber, Simone Maser. Isso não. E foi também uma das coisas que salvou... Não só vocês, como uma galera assistindo. Uma galera. Uma galera que conheceu o buraco, inclusive, lá. É mesmo, né? E hoje em dia a gente voltou a fazer show, né? E tem uma galera que vai... A gente tá lá no mesmo lugar que era o... Que funcionava o buraco da Lacrae. Agora mudou de nome. Se chama Mansão LD. Mas é no mesmo lugar, no mesmo palco. E tem uma galera que vai que conheceu a gente na pandemia, nas nossas lives e agora frequentam. E a gente tá de volta, né? Na vida presencial. Bebendo presencialmente. Tá lá que... Quais os dias que tá lá? Então, a gente faz uma vez por mês lá no arroba Buraco Show. Arroba Buraco Show. Tem todas as datas, mas é uma vez por mês. Segue aí. Certo. Que é um showzão. Maravilhoso. E aí toma cerveja, assiste o show e depois toma outra cerveja de novo. É. Vem. Ó. Aqui, ó.